Ácido desoxirribonucleico, nosso DNA. É possível ter crenças limitantes gravadas no nosso DNA? Sim, é extremamente possível. A gente pode ter isso de heranças dos nossos pais, dos nossos familiares ou até mesmo dos nossos ancestrais. Por isso que em um determinado vídeo eu falei a respeito da importância da constelação. Se você não sabe o que é constelação, pesquisa na internet, existem profissionais muito bons e isso ajuda bastante. Mas isso pode resolver o teu problema. Mas existe frequência que é capaz de reparar o seu DNA, tirando essas crenças limitantes, Essas informações que atrasam a você a conseguir o que você quer? Sim, é extremamente possível. Às vezes se torna mais fácil a gente limpar crenças superficiais, mas crenças que estão a nível de DNA e outras informações que foram colocadas lá são mais difíceis. Então para isso eu vou deixar uma frequência especial para você escutar e te ajudar nesse reparo do seu DNA, liberando você dessas crenças limitantes que vêm impedindo de você alcançar os seus objetivos. Gratidão. Gratidão. Amém. 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 Amém.